Você é ansioso? Que tal um iogurte especial para te deixar mais relaxado? Você vai precisar de iogurte natural, cenoura, que além de adoçar auxilia na desintoxicação do fígado, manga, que promove aquela diminuição da compulsão por doces, coco ralado, que auxilia na produção dos hormônios anti-ansiedade, e amêndoas, que aumenta o foco e a concentração. Bata no liquidificador a cenoura com iogurte até virar um creme. Adicione agora as amêndoas. Agora é só montar o nosso iogurte. Despeje o creme, acrescente a manga, e por último o nosso delicioso coco ralado. Hum, bom demais, né? Pronto, agora que você já está relaxado, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque tem muito mais delícias vindo por aí.